Honda XR-E190 ou Dafra NH-190, o que cada aventureira traz? O segmento das pequenas aventureiras hoje é dominado pela Honda Bros. 160. Contando por versão, ela vende mais que qualquer CG-160, pois a moto mais vendida do Brasil possui quatro configurações diferentes, Start, Fan, Titan e Cargo. Para a Bros., a rival mais próxima é a Yamaha Crosser 150, nas versões S ou Z. Mas para quem quer subir um degrau na categoria, tanto em desempenho quanto em equipamentos, mas não consegue chegar nos valores da Honda XR-E300, a marca oferece a XR-E190, moto que serve como intermediária na linha de aventureiras de entrada da empresa. Ela acabou de receber a gama 2022, e é difícil nomear uma rival direta. Para isso, você precisa puxar do fundo da memória que a Dafra ainda vende a NH-190, outra aventureira intermediária. Para saber o que XR-E190 e NH-190 oferecem aos que querem sair das pequenas traios, comparamos um pouco do que cada uma oferece nesse texto, desde a ficha técnica até a lista de equipamentos de série. Preço. Honda XR-E190, R$ 16.250. Dafra NH-190, R$ 16.490. Equipamentos de série. A Honda XR-E190, 2022 traz de série partida elétrica, painel de instrumentos digital, contagiros, relógio, marcador de combustível e freio a disco nas duas rodas com abraços para a dianteira. Por sua vez, a Dafra NH-190 fica devendo o sistema antitravamento dos freios, tendo apenas acionamento combinado para os discos em ambas as rodas. A moto, porém, também traz o painel digital, mas leva vantagem por ter farol com lâmpadas de LED e uma tomada USB. No demais, as motos são parelhas. Ciclística. Na XR-E190, a Honda utiliza o mesmo conjunto básico encontrado na BROS 160, com chassi por berço semiduplo. A maior se diferencia por ter um farol instalado em carenagem fixa, como na XR-E300. A XR-E190, tem 2,07 metros de comprimento, 1,36 metros de entre-eixos, 836 milímetros de altura, do assento em relação ao solo, e 127 quilogramas de peso a seco. Os discos de freio têm 240 milímetros de diâmetro na dianteira, e 220 milímetros na traseira. As rodas têm 19 e 17 polegadas respectivamente. Elas são calçadas por pneus 90-90-19 e 110-90-17. Para a suspensão, a XR-E190, tem garfo telescópico com 180 milímetros curso e amortecedor único na traseira com 150 milímetros de curso. Já a Dafra NH-190, utiliza um chassi tipo diamante. Nas medidas mais relevantes, tem 2,07 metros de comprimento, 1,41 metros de entre-eixos, 820 milímetros de altura do assento em relação ao solo, e um peso a seco de 141 quilogramas. A marca não informa o diâmetro dos discos, mas as rodas têm o mesmo diâmetro da rival, calçadas por pneus ligeiramente maiores, 190-19 e 130-80-17. O sistema de amortecedores é o mesmo da XR-E, mas com 135 milímetros de curso na dianteira e 145 milímetros na traseira. Motorização A Honda XR-E190 usa uma derivação do motor encontrado na CG-160 e BROS-160. Trata-se de um monocilíndrico de 184,4 centímetros cúbicos, com comando simples no cabeçote acionado por corrente, tendo somente uma válvula para admissão e uma para escape. A alimentação é feita por injeção eletrônica e a refrigeração é a Arflex, entrega até 16,4 cavalos de potência, a 8.500 rpm e 1,66 kgfm de torque a 6.000 rpm quando abastecido com etanol. O câmbio tem cinco velocidades. Na comparação, o motor da DAFRA NH190 é mais evoluído, apesar de ser abastecido apenas com gasolina. Também monocilíndrico, tem 183 centímetros cúbicos, de capacidade, injeção eletrônica, refrigeração líquida e quatro válvulas, dois de admissão e dois de escape. Com isso, entrega um pouco mais de potência, 18 cv, a 8.500 rpm. O torque é praticamente o mesmo, com 1,6 kgfm a 7.500 rpm. A transmissão tem seis velocidades. Conclusão, no papel, a diferença de preço entre a Honda XRE 190 e a DAFRA NH190 é pequena. A primeira traz uma mecânica mais simples e robusta, entregando o torque mais cedo. Juntando isso ao peso menor e maior curso de suspensão, a XRE parece ser mais preparada para encarar obstáculos, além de já contar com abraços. Quem quiser um rodar mais refinado e os faróis de LED, perdendo o abraços, pode ver na NH uma opção. Tchau. Tchau.